Aí sim, hein? Pra você ligado aqui no Esporte Interativo na TNT, pra você ligado no AI+. Essa chuva, ela vai deixar o jogo ainda mais emocionante e difícil, principalmente pros goleiros, né Bess? Ah, sem nenhuma dúvida, os goleiros tem que ter aquela concentração, não podem querer segurar qualquer bola. Nessa hora o soco é importante, porque chove e chove forte, e embora estivesse chovendo menos, tá chovendo aí sem parar há mais de uma hora, né André? Você que tá acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. Ali Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine. Colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. Bom, o cara isolou o pênalti e certamente será isolado pela torcida. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas eu tenho um tiro mérito do goleiro. Se não deu pra ganhar em 120 minutos, deu pra vencer nos pênaltis, é o que tá valendo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.